Nós temos aqui um áudio do Levi, coloca aqui, Denis, pra gente, também pra garotada que tá nos acompanhando aí. Levi, show you, Levi, show you. Yes, ma, boa noite aí pra Geralda, rádio 104.9 FM, programa Energia do Reggae. Um salve pesadão aí pro meu amigo Davi Lira e o Aldo, os DJs aí pesados e locutores da Paraíba, né? Bom, meu nome é Clayson Levi, eu sou de São Luís, no Maranhão, e represento o site Somos Todos Guerreiros. Um resumo do Somos Todos Guerreiros é que ele foi formado em 2014, originalmente, por mim, né? Estou aí na correria, e a gente, de 2015 a 2016, fizemos grandes coberturas em grandes eventos. Um exemplo é a turnê, nesses dois anos consecutivos com Julia Marley e The Willis, no Brasil, todas as duas turnês. A gente participou, literalmente, da turnê, né? Nos partidores e também na cobertura. E no ano seguinte, 2017, também participamos ativamente na turnê com o Andrew Tosh e a banda que acompanhou o seu pai, né? Peter Tosh. O nome da turnê era Peter Tosh Legalize Tour, para lembrar o algo mais vendido dele, mais requisitado até hoje, que é o Legalize, né? E seguimos também nas plataformas de streaming de toda a internet, Twitter, Facebook, Instagram, Deezer, tudo. É só colocar oficial, Somos Todos Guerreiros, e você vai ver materiais exclusivos com todos esses artistas que eu já falei. Inclusive com artistas brasileiros, que a gente apoia fortemente também o heavy no Brasil, e temos conteúdos exclusivos e matérias e entrevistas com Ponto de Equilíbrio, Nath Routes, Mato Seco, Banda Capital Routes, aqui de São Luís do Maranhão, Fauzi Bairdum, de São Luís do Maranhão, e a Trigo de Já também. Enfim, as pessoas do Rio de Janeiro também, artistas do Rio de Janeiro, Pernambuco, Maceió, todas, todos, todos os artistas. Se é reggae, estamos aqui para fortalecer. Aí você pode nos conectar e bater um papo com a gente, fazer uma conexão para a gente apoiar o seu trabalho também. Caso queira entrar em contato com a gente, é só procurar nas redes sociais, oficial com dois Fs, Somos Todos Guerreiros, ou pela hashtag, porque o reggae não para. Eu sou o Cláudio Solivi, diretamente de São Luís do Maranhão, a capital brasileira do reggae, e um forte abraço aí para o Aldo e da Vileira, diretamente da Paraíba. Uma vida longa ao programa Energia do Reggae e até uma próxima oportunidade. Mais detalhes sobre o Somos Todos Guerreiros, procura nós aí nas redes sociais e sigamos, porque já dizia o poeta, né? Eu dizia também, porque o reggae não para. Valeu, amigos, um abraço e até a próxima.